Fala galera, beleza? Tamo aí hoje aí no vídeo, mais um vídeo de caçadinha Vamos ver o que a gente vai achar hoje lá na feira São 5 e 10 da manhã E a gente tá indo já pra feira Que é pra poder ver se a gente vai achar alguma coisa legal Beleza? Tenho aqui com meu amigo Jairo aí Dá um alô aí pra galera Calma rapaziada, tô aqui na área, vamos caçando Ele pegou aqui e passou pra mim aqui o controlezinho Do Mega Drive de 3 botões Muito da hora Vou dar só uma limpadinha nele e pronto Vamos andar aí, vamos ver o que a gente acha Peguei um cabozinho ali Se eu não me engano, esse cabozinho aqui era o que vinha no PC2FET Até a marca dele é parecida Pelo menos no que veio no e-mail, né? Iracau Até a marcazinha dele é parecida Eu paguei dois mil reais Eu vim pagar dois contos Paguei Pegado, classe, classe, velho Da hora, velho Isso na época que eu era pirraia, né? O que é que falta nele, ele já olhou aqui abaixo Ele tá pirra, né? Uma orelha, uma orelha dessa É Se eu fizer a orelha dessa, eu tiro o negócio daqui pra te botar O cara não tá tranquilo, só tá andando uma olhadinha Isso aqui é muito difícil do cara ver Tem que ver, velho Essa aí não é a tia não, você é a mossa É mesmo o carro do Batman Não é o do Batman não, né? Esse aqui não é do Batman não E é, né? Achei aqui, ó Eita, que a bolsa quase cai Esse aqui é o H Eu conheço pelo analógico dele, ó Quer ver? É, o olhinho é H, tá vendo? O analógico dele é diferente Controle original aí de play Que mesinho Ligar a tua testa, não Vou pegar a asterisk ali, ó A noiva de Chuck Eita, esse primo quando saiu foi uma resenha Asterisk eu gostava bastante, né? Ainda gosto, pra ser mais sincero Do desenho do Asterisk Dos jogos também Eu gostava principalmente do macho Eu tenho ele na caixa lá em casa Acho muito da hora Foram três jogos, eu acho que saíram pra ele Eu não tô lembrado agora E aí eu peguei Esse desenhozinho do M-Ray, né? Eu peguei Harry Potter Esse filme é bom, velho Perguntar o cara quanto é esses dois Harry Potter já tem demais em casa Olha o que eu achei aqui, velho De plástico Pra mim era de madeira Dizem, ó que negócio massa pra decorar Não era de plástico Aqui paguei oito mil reais Eu peguei essa vida é bela Porque eu gosto muito desse filme E o preço dele tá bom, velho Ô, meu patrão Obrigado a ele Aí pra não ficar, né? Eu botei Dizem ele que iria cinco Foi? Mas Harry Potter eu tenho muito, pô Tenho muito É Na verdade eu tô pegando mais por causa desse filme aqui, ó Desse daqui é bacana Eu peguei O cara queria dez Peguei e paguei oito em uns dois Tá de boa Esse é antigo não Sem amostra Eu não sei nem Eu posso ir, ó VHSzinho Na época era bom demais É muita onda Onde ele pega Ele balança, balança Dá pra caramba De nada Bom dia, né? Bom dia São exatamente o quê? São seis e meia da manhã Tô aqui na feira do troca do galo de peixinho Tá? Com o meu amigo aqui, Johnny Clay Johnny Bezerra, né? O caçador de videogame e relíquias Quero mandar um abraço forte aí Para rapaziada de São Paulo Rio de Janeiro Para todos aí em geral Especial, meu amigo Drops Gaming, tá bom? Beleza, meu querido? Tamo junto, tá? Um abraço aí forte Vamos que vamos Tamo junto Tô alizinho aqui Quatro mil Aqui, ó Meu amor de casinho de play, ó Kenobi Doi mil ele tá pedindo Vou levar Doi mil ele Galera, galera Aqui, ó A galera aí, ó Aê, galera Ó o GC ali Ó o GC ali, ó o GC ali, ó É isso aí Vamos dar uma volta aí Pra ver se a gente pega alguma coisa Um, seta, dois de agulha 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 Amorrei visto aqui, ó Só por enquanto Um, seta, dois de agulha Um, seta A CIDADE NO BRASIL 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 M... Este filme aqui foi 어�.. foi a DELÍCIA Digamos assim porque tai eu sou muito fã desta época ai que Eu ASSISTI A Asteriska coisa e TAL não vou dizer que eu sou muito fã Mas eu a Sinto M Certainção Muita Saudade A verdade é essa da EPECa que eu assisti esses Filmes Eu joguei bastante o jogo no Master System Muito Daora Inclusive eu até tenho aqui Atéindo aqui Eu só no sei qual a versão Que eu tenho do Master System, mas eu acho muito da hora o asterisco do do Master System, eu acho bacana pra caramba, é muito divertido ele, então peguei aí o filme quando eu vi a caixinha laranjinha todo bonitinho, eu disse, pô, dois contos eu vou levar aí comprei por dois mil reais essa parada aí o outro item que eu peguei na caçada foi esse controle aqui, eu até já testei ele tá funcionando testei ele tudo direitinho amarrei aqui com um aramezinho tá filé é um controlezinho meio que pipitiu ele não tem muita marca nem nada, mas é um controle bom a qualidade do material dele é bem da hora inclusive, eu uso um controle desse aqui que é pra jogar alguns jogos no Mega Drive, só que ele fica com a frescura por causa do botão molde, é que eu não utilizo eu paguei quatro reais nesse controle, foi da hora, nem eu porque o cara, quando eu perguntei o cara fez quatro mil reais e os quatro cantos eu vou comprar quatro cantos é borrachinha o cara pega a borrachinha qualquer coisa peguei isso aqui, hoje foi da hora porque hoje eu perguntei a galera não, né não ficaram muito negociando não esse aqui, meu irmão memory card aí da Kenup de 16 Mega é um similarzinho um pipitiu memory cardzinho de 16 Mega aí eu paguei quando eu perguntei o cara quanto é o amigo dois reais dois reais aí eu digo rapaz, hoje tá bom hoje tá bom esse negócio tá bacana pra meu lado eu vou comprar aí comprei dois mil reais eu não vou negociar, né o cara botou dois eu dizer que é um aí também, né meu amigo aí é complicado a única coisa hoje eu não negociei nada praticamente só o Ifim o cara que pediu dez aí eu botei oito eu botei seis ele, não, me ajude se eu quer eu botei oito ele me vendeu e por último eu peguei isso aqui com o meu amigo Jairo ele pagou vinte mil reais aí me passou por vinte e cinco eu testei também já dei uma limpada nele olha como ele tá filé, velho já dei uma limpadinha nele tudinho tem umas marcas de arranhão uns negocinhos mas filé tá funcionando também de boa deu uma limpada geral nele aí, ó funcionando filé, filé tá bem conservado ele ele tem uns arranhãozinhos mas assim aparentemente ele tá da hora eu gostei e eu vou até botar ele ali no meu meguinha pra gente jogar com ele eu ia até deixar ele já lá mas tinha que mostrar aqui no vídeo, né então tirei bom galera foi isso aí a caçadinha de hoje foi essa né a gente conseguiu adquirir esses itens aí que eu achei da hora né se você gostou também dos itens não esquece deixa o like compartilha esse vídeo aí com teus amigos compartilha aí nas teus redes sociais se você não tá inscrito no canal caiu aqui de paraquedas se inscreve aí pra gente poder pra você ir acompanhando as novidades beleza forte abraço aí a todos um ótimo início de semana aí pra todos vocês e fui choose your destiny test your might